Olá amigos mais uma vez estamos aqui no nosso canal dicas do leo hoje nós vamos falar sobre ferramentas como eu tive alguns problemas quando eu fui comprar as minhas ferramentas aí eu falei assim vou fazer um vídeo para tentar passar nos internautas amigos né uma dica com mais cuidado e é primeiramente eu não vai descer comprei essa ferramenta aqui a gente trabalha com celular e comprei essa ferramenta e bonitinha e tal um valor a ter chamativo nos anos 35 40 reais mais mas não deu certo né perdi meu dinheiro e ficou como esse aqui um chaveiro né e resolvi tentar usar vocês percebem que a cor dessas ferramentas é uma corzinha assim prateada tá vendo mas aí eu falei assim com certeza é um material mais ruim mas eu vou comprar outro para identificar eu vi caí na besteira comprei outro comprei outra aqui achei não agora dessa vez eu acertei dessa vez eu acertei né mas eu errei de novo eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês não errar não comprei essas ferramentas para você que utiliza com celular como eu tava novo ainda no ramo é não funciona isso aqui espana rapidinho estraga é é material da china não funciona então resolvi pesquisar mais na internet com certeza é um material também que não é do brasil mas essa aqui é top 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 uma caixa perfeita olha pra você ver caixa perfeita né tudo em alto relevo muito cem por cento é muito perfeito né comprei mercado livre é um valor assim médio de 45 reais com frete é pra vocês veem a a perfeição dessa caixa não tô fazendo propaganda simplesmente estou mostrando é para você comprar um bom primeiramente você tem que pesquisar mas devido a necessidade eu não tive condições de pesquisar comprei esses três materiais e não me dei bem mas a gente pesquisou melhor e a gente comprou esse material aqui é perfeito são chaves com todas essas definições né é para celular iphone temos essas essa chave perfeita chave e ela tem bem acompanhada em vários utensílios nessa paleta bem robusta boa demais vem duas formas e vem esse detalhe também vem esse aqui é eu acho interessante ele é flexível flexível essa chave e se acopla a essa e e essa aqui é a gente tem esse detalhe aqui da chave também que é muito interessante você aperta você aperta esse detalhe aperta ele sobe o automático tem uma mobilidade para você trabalhar as chaves todas funcionam 100% ela não é o que eu estou tentando você pesquisem 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 da internet e 5 por cento para você não fazer igual a mim é só uma dica você não fazer igual a mim e fazer errado Porque preste atenção que é muito diferente É um material com alta qualidade Com bastante qualidade, bastante organização A gente que trabalha com celular Tem que ter muita organização As chaves todas organizadas